Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo a este Momento com Maria, neste dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. Hoje vamos meditar a história de Nossa Senhora do Álamo, cuja festa foi dia 18 e 19 deste mês. Começa, sim, essa belíssima história. Na região de Abruzzo, centro-oeste da Itália, encontra-se a província de Terano, que abriga a pequenina e encantadora cidade de Cânzano. Segundo a tradição, nela surgiu a devoção à Nossa Senhora do Álamo, título este devido à sua aparição sobre o velho Choupo Branco. Tudo aconteceu na distante primavera de 1480. João Floro vivia e trabalhava sozinho na pequena propriedade herdada dos pais, nas proximidades da cidade. Os canazenses o conheciam como um homem simples, humilde e católico fervoroso, por frequentar a paróquia todos os domingos. Em 18 de maio do mesmo ano, Floro seguiu a rotina de sempre. Acordou cedo e foi trabalhar no campo. Ao meio-dia, ainda lidava com arado, puxado por dois bois, quando de repente os animais pararam e se ajoelharam sobre as palas. Por um instante ficou intrigado, mas ao avistar a imagem de uma magnífica senhora pairando sobre a copa da velha árvore, também caiu ao chão de joelhos e então ouviu uma voz dizer Eu sou a rainha do céu, vai e diga ao povo de Canzano que reze e construa uma igreja em minha homenagem. O camponês caminhou rápido até a praça central da cidade, onde anunciou aos habitantes a prodigosa aparição de Nossa Senhora. Porém, ninguém lhe deu crédito. Foi até ridicularizado e assim voltou para casa triste. A aparição se repetiu no dia seguinte, 19 de maio, da mesma forma, no mesmo local e na mesma hora. Emocionado, Floro não conteve as lágrimas e com voz trêmula contou a Divina Mãe sobre a incredulidade do povo. Ela desapareceu sem dizer uma palavra e assim a história continuou. No outro dia, 20 de maio, Maria voltou a fim de instruir e se despedir do fiel devoto. Floro retornou ao centro da cidade e narrou ao povo os novos eventos prodigosos, reiterando os pedidos da Santa Virgem. A população reagiu divertida ao vê-lo montar em seu cavalo e pedir que o seguissem, pois segundo a orientação de Nossa Senhora, o animal indicaria o local escolhido para a construção da igreja. O nobre fidalgo presente decidiu dar um basto às alucinações do lavrador. Assim, o desafiou a montar em um cavalo arisco e ainda indomado. Floro então surpreendeu a todos ao sair montando no animal em pelo que o conduzia mansamente. A multidão percebeu que tudo poderia ser verdade e passou a segui-lo. E a certa altura, o cavalo parou docilmente e curvou-se a cabeça até o chão. Depois andou formando um grande círculo. E diante do prodígio, o povo teve certeza das aparições da Virgem e, cheio de fé, atendeu a seus pedidos. Os canzanenses ergueram duas igrejas em honra à Virgem Maria, cultuada com o título de Nossa Senhora do Álamo. Antes construíram uma pequena, também chamada Igrejinha do Perdão. Ao lado do velho arvoredo de chupo branco, onde se deram as aparições ao lavrador, eles fizeram outra igreja. A devoção se fortaleceu ao longo dos séculos no coração dos fiéis. E em 1610, devido às inúmeras graças alcançadas e os prodígios presenciados por multidões, os canzanenses iniciaram a construção do atual santuário, situado no local do popular Milagre do Cavalo, segundo a tradição. Ainda hoje, a celebração de Nossa Senhora do Álamo imprime um sentimento de devoção muito forte. A festa anual começa com a novena da aparição em 9 de maio. E o ápice é a procissão do traslado da imagem coroada do santuário para a Igrejinha do Perdão, no dia 18. As comemorações seguem até o dia 20, quando outra procissão se forma no regresso do quadro Milagroso Santuário. Nossa Senhora do Álamo, rogai por nós. Que belíssima história que o lavrador viu a Virgem Maria em cima da copa de uma árvore. Se assemelha muito a dos pastorinhos que vieram em cima da azinheira. Mas isso já é outra história de Nossa Senhora de Fátima. É isso, neste sábado mariano, contamos e meditamos a história de Nossa Senhora do Álamo. Virgem Maria, rogai por nós. E no próximo sábado, nós nos encontramos com outro momento com Maria. Não se esqueça que na próxima sexta, faremos a live da coroação de Nossa Senhora. E viva Nossa Senhora do Álamo, salve São Miguel e salve São Jorge e Cristo Rei.